Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, falar hoje mais sobre Previdência, né? O assunto número zero, prioridade número zero pro nosso país. E começar falando sobre o senador Kajuru, né? Que entrou em contato comigo, eu liguei pra ele, né? E tinha certeza que, daquele vídeo, até coloquei pra vocês, né? Tinha certeza que ele não tava mal intencionado. Foi justamente isso que ele me esclareceu, né? Que, na verdade, o que ele assinou foi um requerimento, foi um papel pra discutir a reforma previdenciária. Aí o Paulo Paim foi lá e colocou o nome dele como um dos coordenadores da frente, que é contra a reforma previdenciária. Mas ele, assim como eu, abriu mão da aposentadoria especial de parlamentares e tá completamente, tem plena consciência de que tem que fazer a reforma. Acha que pode mudar alguns pontos no texto, mas deixou bastante claro que conhece, entende a capacidade do Paulo Guedes, tem certeza que é um bom texto e que só precisa ser feito alguns ajustes. Então, agradeço aí ao senador Kajuru pela atenção e pelo esclarecimento. E falar um pouco sobre reforma previdenciária hoje, sobre as alternativas à reforma da Previdência, né? Porque, e se a gente não fizer a reforma, o que que acontece? E se a gente não fizer a reforma, o que que a gente vai precisar fazer? E basicamente a gente tem umas alternativas bem ruins pro que que a gente vai ter que fazer. E é justamente por causa disso que ninguém apresenta uma alternativa. Você pode perceber, quando o PT, PSOL, PCdoB falam contra a reforma, eles nunca apresentam um projeto alternativo. Eles nunca falam, olha, não tem que fazer a reforma, tem que fazer isso. Porque o isso é extremamente popular e eu vou explicar pra vocês agora o porquê. A gente tem que fazer a reforma previdenciária. Previdenciária, primeiro que a reforma é um sistema de pirâmide que privilegia os mais ricos, prejudica os mais pobres. Os mais pobres, quando a reforma... Quando o sistema previdenciário não se paga, você precisa tirar dinheiro do Tesouro. E o dinheiro do Tesouro é o dinheiro do pagador de impostos. No Brasil, como os impostos são baseados no consumo, não são nem no patrimônio nem na renda, quem mais paga proporcionalmente o imposto é o mais pobre no Brasil. Mais pobre paga mais imposto, infelizmente. E aí, esse dinheiro de imposto mais pobre vai ser utilizado depois pra pagar a aposentadoria de parlamentares, juízes, promotores, servidores públicos federais e por aí vai. Ou seja, sem a reforma da Previdência, o mais prejudicado é o mais pobre e a gente precisa fazer a reforma porque chegou num ponto que tá insustentável, né? Em que a gente já tá tirando muito dinheiro do Tesouro pra pagar esse rombo previdenciário. E se a gente não fizer a reforma, a gente tem a opção, por exemplo, de aumentar imposto. Porque a gente vai ter que pagar a aposentadoria de alguma maneira, a gente não pode deixar de pagar os aposentados. Ao mesmo tempo, a gente também não pode tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura ou da segurança pra financiar a Previdência. Então, tirar dinheiro de onde? Aumento de impostos. Óbvio que ninguém da oposição vai falar isso, que ninguém da oposição vai propor aumento de imposto contra a reforma da Previdência, porque eles sabem que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Não tem mais como cobrar mais imposto do brasileiro, ele já paga demais, já não consegue pagar. E essa é uma das consequências caso a reforma previdenciária não passe. Outra alternativa, que felizmente foi proibida já há muito tempo pela lei de responsabilidade fiscal, seria a de imprimir dinheiro. Mas se o governo simplesmente vai lá, põe o Banco Central pra imprimir um monte de dinheiro e a gente usa esse monte de dinheiro impresso, um monte de dinheiro novo, produzido, fabricado artificialmente, digamos assim, pra pagar o rumo da Previdência. Problema disso? Inflação. O dinheiro funciona como qualquer outra coisa, como essa caneta aqui. Se só existe essa caneta no mundo, essa caneta vale determinado valor, um valor X. Agora, se passa a existir mais duas canetas, aí você já diminuiu o valor, porque já não é tão raro, já não tem só uma, tem duas. E se você tem três? E se você tem quatro? E se você tem cinco? E se você tem seis? E se você tem milhões de canetas? Chega no ponto em que você compra a caneta numa papelaria por um real. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro no mercado, o dinheiro vale mais, porque tem menos oferta de dinheiro. Quando você tem muito dinheiro no mercado, o dinheiro vale menos. E é o dinheiro valendo menos que se chama inflação. Inflação não é que o valor das coisas está subindo, é que o valor do dinheiro está descendo. E por isso tudo fica mais caro. E é claro que ninguém da oposição vai apresentar um projeto pra acabar com a lei de responsabilidade fiscal, pra gente resolver o problema da Previdência imprimindo dinheiro, porque a gente sabe muito bem como funciona o problema da inflação, como prejudica principalmente os mais pobres, que não tem como investir o dinheiro ou tirar o dinheiro do país, e como isso fez com que a gente tivesse um caos econômico aí nos anos 90 e fosse o grande desafio do país vencer o monstro da inflação. Claro que a oposição não vai falar isso. E a outra alternativa, a terceira alternativa, é a gente se endividar mais ainda. Ou seja, a gente pegar mais dinheiro emprestado dos bancos nacionais, que a gente já deve muito, pra que a cada ano as nossas dívidas aumentem, 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 até que chega um ponto em que ninguém mais empresta dinheiro pra gente, porque a gente já não tem mais receita suficiente pra pagar nem os juros. Então, ou seja, as três alternativas que a gente tem, cobrar mais imposto do brasileiro, criar inflação prejudica os mais pobres, ou aumentar o dinheiro que vai pra bolso de banqueiro, aumentando a nossa dívida, e fazendo com que eventualmente a gente dê um calote, porque a gente não vai conseguir pagar. Isso a oposição jamais vai falar pra vocês, porque essas são as três alternativas caóticas, péssimas pro país e que podem afundar. Por isso que a gente fala que se a reforma previdenciária não for aprovada, o país vai pra lama. Porque significa mais imposto, inflação e mais dívida. É isso que significa. Significa você devendo, significa o seu dinheiro valendo pouco, significa você pagando mais imposto, significa serviço público não tendo dinheiro pra te atender, significa você, quando atingir a idade de se aposentar, não receber aposentadoria do governo, ou pior, né? Você que já tá aposentado, ter parte da sua aposentadoria confiscada. E o que eu tô fazendo aqui não é apocalipse, não é terrorismo. Já aconteceu na Grécia, já aconteceu na Espanha, já aconteceu em Portugal. Não fizeram a reforma previdenciária, quebraram, tiveram de pegar de quem já tava aposentado, e fazer um baita de um ajuste, que aí sim teve um impacto social gigantesco, e acabou a curto prazo, dando um choque no país, que o Brasil não precisa viver. Se a gente fizer a reforma, a gente não precisa viver esse caos que Espanha, que Grécia, e que... Esqueci qual era o terceiro país que eu citei. Portugal. Portugal viveram. É isso. A gente precisa fazer a reforma, ela é urgente, ela é mais importante do que qualquer outra pauta. Até mais, gente.